Na manhã de hoje, na estrada rural que dá acesso à comunidade de Alto Paraíso, município de Bom Sucesso do Sul, o condutor desta BMW, o X1, acabou perdendo o controle da direção, colidindo contra uma árvore armagem da estrada. O SAMU foi acionado para atender o condutor do veículo, que sofreu ferimentos leves. Ele estava sozinho no momento do acidente. Os danos no veículo foram de grande monta.